Música Pessoal, bom dia. Já sabendo que a minha palestra era a última palestra antes do almoço, eu já dei uma encurtada no negócio, já dei uma simplificada, porque na primeira conferência de Python, eu deixei a minha palestra para ser a última palestra do evento. O que aconteceu foi que não deu tempo, eu tive que cancelar a minha própria palestra. No evento que eu organizei. Mas beleza, então a ideia hoje dessa apresentação aqui, eu sempre fico num dilema terrível quando eu venho fazer a apresentação aqui, porque por um lado, eu falo assim, pô, tem um monte de amigo meu lá, eu quero mostrar coisas legais para eles e tal, mas por outro lado, às vezes tem uma galera que está chegando, então eu vou mostrar as coisas mais sofisticadas ou as coisas mais simples. E aí eu fico nessa dicotomia aí, nessa dissonância cognitiva. Bom, então a ideia desse careta aqui hoje, na verdade, foi tentar voltar às origens, tentar voltar ao básico e é uma das características que eu acho mais legal do Python, que ela se sobressai dando um pau nas outras linguagens, que é a manipulação de texto. E é um negócio que hoje a gente tem que fazer o tempo inteiro. Então a ideia foi fazer um pupurri de coisas interessantes de manipulação de texto. Esse foi o enfoque. Bom, então a anatomia do Blah, essencialmente, vai ser a gente focar aqui nesse pupurri de processamento de texto. Eu normalmente tenho um slide que eu me apresento e falo um pouquinho do meu perfil, não vai dar tempo aqui. Eu só quero saber, alguém aqui assistiu a minha palestra Python Cabe no seu bolso, no seu micro, no seu cérebro? Poucas pessoas, legal. Essa aqui, e quantos de vocês que estão aí na palestra, hoje também não dá tempo de eu fazer a entrevista normal que eu faço, para poder calibrar aí. Quantos de vocês estão vindo pela primeira vez em uma Python Brasil? Ótimo, excelente. Quantos de vocês já são mega gurus, jedis do Python? Beleza. Quantos, ah, gostei de ver, galera. Isso, quantos de vocês são nível avançado? Quantos de vocês nível intermediário? Beleza. Quantos de vocês são nível iniciante? Quantos de vocês nunca fizeram nada em Python? Tem alguém aqui? Não. Tem alguém. Beleza. Só para não ter ninguém. Beleza. Ótimo. Então, a ideia é a seguinte, vou tentar fazer um passo a passo aí. Isso aqui é uma retrospectiva, cenas dos últimos capítulos. Então, quem não participou das outras Python Brasil, foram as palestras que eu dei em cada um dos outros anos. E a palestra que eu gostei mais foi a do ano passado. Se bobear, talvez eu faça uma palestra relâmpago, eu não sei ainda se eu vou ter gás, mas foi sobre o depurador onisciente. Foi a palestra que eu fiquei mais satisfeito de ministrar, foi a do ano passado. Tem várias aí, depois a gente pode conversar sobre elas, só para você saber que elas existiram. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no mérito. E a ideia que eu tentei materializar dessa vez, foi daquela coisa chata da aula e do quadro negro. Com a vantagem de que, em vez de eu ficar aqui escrevendo, eu vou dando uns cliquezinhos aqui e o bagulho vai rolando. Em vez de eu ficar lá no console, errando nas tecladas e tal. Então, aqui nós estamos como se fosse no console interativo do Python. E a gente vai ver algumas coisas, que para muitos são coisas simples, como, por exemplo, investigar o tipo de um determinado objeto, que no caso é um string, e ver o que ele responde na hora que eu faço isso. Ah, esse blah, string é do tipo str. E as strings em Python são objetos. Por serem objetos, elas suportam uma API de métodos. Eu posso mandar mensagens para esses objetos. E, por exemplo, nesse caso aqui, eu criei o objeto string vazia e estou chamando o método dele, join, que faz o quê? Que faz uma concatenação em tempo linear de uma lista de strings. Então, isso aqui é uma forma eficiente em Python de você concatenar uma string, em vez de você criar uma lista vazia e fazer um loop e ir jogando um cara lá dentro, por exemplo. Aqui, já começa a sofisticar um bocadinho. Quando eu peço para identificar um determinado tipo, o nome do tipo é também o construtor desse objeto. Ele é também o nome da classe que eu posso instanciar um objeto daquele tipo. Então, aqui eu vou instanciar uma string. E, nessa instanciação, eu estou passando para essa string um inteiro. Em particular, um inteiro grande, 2 elevado a 1024. Se eu tivesse um hardware e quisesse enfiar um registrador, ele ia precisar de 1024 bits para representar esse número de uma vez só. Esse número, quando for convertido para string, o conjunto dele vai virar uma string, uma sequência de caracteres. Todas as sequências em Python suportam um operador de fatiamento. E eu vou fazer um recorte, a gente chama isso de slice. Eu vou pegar da posição índice 100 até a posição índice 120, intervalo fechado, intervalo aberto, e vou pegar o miolinho desse número. E é esse aqui que a gente vai ver. Esse é o miolinho do número. O miolinho desse número. Está certo? Então, esse aqui é um outro negócio legal do Python que foge totalmente do ponto de vista da apresentação, que é manipulação de números em Python, que faz a conversão transparente de inteiros pequenos para inteiros longos. Aqui eu estou usando novamente o operador slice, em cima de uma string, mas para fazer um negócio bacaninha, que nem sei se muitos aqui conhecem, que é o terceiro parâmetro do operador slice, que é o passo. Então, o operador slice é começa o recorte desse ponto, vai até esse ponto, e vai no passo, que default seria de um em um, mas eu posso recalibrar ele, inclusive botar valores negativos, que no caso, ele dá o passo para trás. E eu acabo fazendo uma inversão de string. Muito bem. Outra coisa típica que a gente precisa fazer, às vezes, principalmente texto, é dar uma limpadinha. Então, a string, ela tem aqui um método, que é o chamado strip, e eu tenho variantes, rstrip, lstrip, rightstrip, leftstrip, que dão a limpada nos espaços em branco, nos cantinhos da string. Tem quilos de métodos dentro do objeto string, e um que é muito útil, é você testar se uma determinada string começa com um determinado prefixo, por exemplo, starts with. E aqui eu já estou ilustrando uma outra característica do Python, não sei quem conhece, que é esse underscore. Quem conhece o underscore no modo interativo? Beleza. Para quem não conhece, o underscore guarda o último valor que foi gerado pelo interpretador. Então, aí ele guarda essa string que estava aqui em cima. Agora, quem aqui conhecia o partition? Agora menos conheciam o partition. O partition aqui, ele vai ser parecido com o split, mas vocês vão ver a diferença. O partition, ele foi até o primeiro R, quebrou a string no primeiro R em dois pedaços, e gerou três elementos. O split, ele pegou todos os R's e quebrou as strings, excluindo os R's do conjunto. Esse, em particular, era um cara que eu já tinha visto e não tinha ficado na minha cache. Tinha se perdido, e depois eu embarrei nesse cara. O método split, a maioria das APIs do Python, elas tentam fazer escolhas razoáveis para os valores default. É o que a gente viu, por exemplo, no operador de fatiamento, quando eu não coloco o índice inicial nem coloco o índice final, eu estou supondo que eu estou do início do string indo até o final da string. O método split faz mais ou menos a mesma coisa. Se eu não passo um parâmetro para ele, que é onde eu vou fazer a quebra, ele assume que a quebra é em espaço de embranho. E aí faz a quebra para mim em espaço de embranho da string, gerando uma lista. Aí tem umas coisas interessantes no Python que são esses modificadores no prefixo da string. Quem sabe o que quer dizer esse Rzinho na frente do string? Quase todo mundo sabe. Legal. Eu gosto muito desse Rzinho quando eu quero colocar, por exemplo, um path e eu não quero ficar fazendo escape. Então, um path do Windows, né? Um path do sistema operacional menorzinho, você não tem esse problema. Mas o interessante é que eu estou construindo um objeto aqui que ele ainda é um do tipo STR. Mesmo que eu não tivesse esse prefixo, o objeto que é gerado é um objeto do tipo STR. Quando eu uso esse outro modificador que é um Rzinho aqui na frente, o objeto que eu estou gerando em seguida é de outro tipo. É uma string unicode, é um outro objeto. Então, isso é uma coisa para você ter noção e você pode usar o modo interativo desse ambiente aqui para enquanto você está escrevendo o código, você ir explorando essas características e ter segurança do que você está fazendo. Isso não dispensa necessidade de testes, certo? Ou seja, não adotem Go Horse. Quem conhece a metodologia Go Horse aqui? Quase todo mundo conhece Go Horse. Impressionante. Os que não conhecem, adotam. Muito bem. Interessante esse paradoxo. Bom, aqui, ó, eu tenho o Rzinho e aí, tchum, tentei imprimir esse cara aqui e cabum. Por quê? Porque o dispositivo de saída ainda não estava preparado para receber a string Unicode. Aí eu precisei fazer o quê? Pegar aqueles bytes, tá certo? Criar um objeto Unicode. Esses bytes eu dizia para eles que estavam na representação ISO. Agora eu estou com o objeto Unicode na mão e aí eu vou transformar o objeto Unicode numa codificação específica que está adequada ao dispositivo de saída. Por acaso, nesse é o ISO 8859-1, que é o mesmo da origem, mas poderia ser diferente. Então, na hora que eu imprimi agora, esse cara conseguiu renderizar o símbolo correto, que é o acentuado, por exemplo. Existem umas trucagens que você pode fazer. Uma das trucagens é você pegar a saída padrão e envelopar ela. O Python usa muito esse conceito de wrappers. Você tem um objeto na mão, aí você cria um outro objeto por fora dele que oferece mais ou menos a mesma API, mas ele faz uma mágica, ele faz uma transformação e aí simplifica o uso do objeto que está envelopado, que está dentro do envelope. E esse exemplo de código aqui, ele está fazendo justamente isso. Ele está pegando a saída padrão e ele está usando a biblioteca de codex para criar um envelopamento que faz conversões transparentemente para a ISO 8859-1. E aí, na hora que eu for dar esse print que antes levantava a sessão, ele vai gerar o meu cara bonitinho. Mas aí você precisa estar ciente que nessa execução, nessa sessão de execução do interpretador, a saída padrão está envelopada. Muito bem. Outra coisa para tomar cuidado, apareceu agora na palestra do Wesley Chances, viram, um novo prefixo modificador de construção de string que é o Bzinho, por conta do surgimento dos tipos bytes, etc. E, nesse processo de transição, vale a pena a gente abrir o interpretador ali em duas versões para começar a ganhar confiança no que está acontecendo. Então, esse aqui é um exemplo típico de Python 2.6 e Python 3, em que eu faço exatamente o mesmo procedimento, porém, eu tenho resultados diferentes, porque aqui houve a quebra de compatibilidade do Python. E isso, apesar de estar sendo muito bem contornado pela comunidade, é uma pena só para quem está chegando no Python e não acompanhou, sei lá, os últimos 15 ou 20 anos do Python, em que a compatibilidade era um negócio sagrado, entendeu? E você fazia upgrades e basicamente nada quebrava. Se você fizesse downgrades, só lamento. Mas isso foi uma coisa muito bacana e um diferencial do Python por muito tempo, certo? Muito bem. aqui agora a gente tem o List Comprehension, que já foi ilustrado em outros palestras, eu suponho que a essa altura do campeonato todo mundo conhece List Comprehension. Não, pelo visto não, nem todo mundo levantou o braço. Mas, esse careta aqui, o que ele está fazendo? Está pegando aquele ditado em latim, na verdade está errado, é Duralex, Sedilex. E aí ele está fazendo uma operação que é nessa sequência, para cada elemento da sequência, me dá o código correspondente ao caracter, no caso, uma tabela ASCII, que geraria esse caracter, gera essa lista de valores. Depois eu uso o operador Concatenação e faço a operação reversa. E aí aqui eu estou usando o truquezinho do underscore. Note que, esse underscore, ele faz sentido no modo interativo. Quando você está com um programa que não está rodando no modo interativo, você até pode usar ele como um nome de variável válido, só que ele não vai ser criado automaticamente. Então, às vezes você pega um exemplo de texto desse que está no modo interativo, joga num editor de texto, gera um ponto pai, vai executar, de repente quebra, você não sabe por que, a razão é essa. Principalmente para a galera que está chegando aí. Bom, outra coisa interessante que muita gente, às vezes, não explora, principalmente quem está chegando agora, é que existe um módulo string. O tipo str já é um built-in, você começa a criar strings direto e exercitar elas através dos métodos, mas existem alguns métodos que estão escondidos dentro do módulo string. E você pode inspecionar esses módulos, aqui a gente fez uma importação do módulo string, estamos inspecionando o módulo string em particular e estamos vendo o que existe dentro dele, entre classes e funções. Então, tem uma diversidade muito grande de coisas e eu vou mostrar algumas coisas pouco usuais. Só para tentar agradar, por exemplo, ele tem já uma estruturazinha que tem todos os dígitos hexadecimais ali, se você de repente precisar, você não precisa definir no seu código, você pode usar pronto. Ou, sinais de pontuação. Esse cara aqui em particular, eu vou dar um exemplo maior com ele. Existe esse método make trans e esse make trans ele constrói para você uma tabela de tradução. Então, ele gera como se fosse uma tabela ASCII e aí você consegue parametrizar e dizer, olha, alguns desses, é mais do que uma tabela ASCII, mas você consegue parametrizar algumas posições e dizer, olha, essas posições eu quero que você troque por outros caracteres. Um cara que fez isso era Júlio César, ficou a famosa criptografia de César em que você fazia dois alfabetos alinhados, você deslocava um do outro e trocava uma letra pela outra. E aí reza a lenda que o Hall, o computador Hall 9000 no filme do 2001 era uma criptografia de César em cima de IBM, apesar do Arthur Clarke ter negado sumariamente. Então, aqui o que nós estamos fazendo é simplesmente chamar o string make trans com o seu parâmetro de default, que ele está me gerando essa tabela de caracteres aqui. Os que não são printáveis, o Python tem essa representação aqui e aí você consegue ver esse caractere, apesar de ele não, se eu dar um print nele você não consegue enxergar. E aí eu vou usar esse make trans e a outra função chamada translate para fazer uma remoção de caractere. Então, aqui eu estou definindo uma função, uma função T com dois parâmetros, estou botando numa linha só simplesmente por causa do slide para ele ficar compacto, não é uma boa prática, exceto em apresentações. e eu usei o make trans, ou seja, eu criei a tabela transparentemente e eu vou repassar o parâmetro y que eu recebi nessa função, eu vou jogar lá dentro. O segundo parâmetro do translate, ele é o seguinte, os caracteres que eu vou arrancar fora da transformação. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou dar essa string, o rato roeu o que é a roupa de quem? Do rei de Roma e vou passar o string pontuation que é a lista com os caracteres de pontuação. e eu quero que remova a pontuação de uma forma eficiente da string que eu passei com o parâmetro. Esse é o efeito que você tem. Esse aqui é um caso de que você consegue no Python fazer um código compacto, eficiente, mas existe um compromisso à medida que eu uso bibliotecas, o meu código perde em legibilidade. Então, você tem que ter um determinado balanço entre desempenho e legibilidade aí. Por exemplo, quem está chegando agora tem mais dificuldade de bater o olho aqui e entender o que isso aqui está fazendo, apesar disso aqui ser uma ótima solução do ponto de vista de desempenho. Bom, aqui um outro exemplo, eu estou criando uma classe que seria a classe blá, e nela eu estou sobrescrevendo dois métodos default, digamos assim. Esse método duplo underscore que o Alex Martelli, o cara por trás daquela apresentação que o Ramalho fez, ele chama isso aqui de dunder, dunder, minto, under, under, que ele chama de dunder, double underscore. E aí ele chama dunder, str, dunder, seria um método padrão quando eu quero que um objeto se represente na forma string. Então, eu posso criar uma classe, fazer uma implementação aqui, que quando eu pedir str de instâncias de blá, esse aqui é o resultado. e existe um método Rappi, que o significado inicial do método Rappi, pelo menos no limite dos meus conhecimentos, ele permitia a gente fazer uma representação de um objeto de uma forma textual que podia ser revertida pelo uso da API do Ival. Então, isso aqui é uma idempotência. Eu transformo o B em B se eu faço o Ival de Rappi de B. Então, uma forma, vamos supor, eu tenho uma classe que eu instanciei ela passando parâmetros para ela. Na hora de eu fazer o Rappi dela, eu faria o nome da classe entre parênteses os parâmetros que foram passados. Quando eu desse Ival nisso, eu ia re-instanciar o objeto. Então, nesse exemplo aqui é só para ilustrar o uso desses, a sobrecarga desses métodos default, que você pode fazer em qualquer uma de suas classes, e uma característica que nem sempre todo mundo conhece aqui do agora função print. Vocês conheciam esse end igual finalzinho ali? Quem conheceu essa paradinha aí? Isso aqui é um recurso útil quando você não quer que o print pule uma linha. Você quer que o cara continue na mesma linha. Então, uma das formas de você fazer isso, esse método end, o valor default dele é um barra n. Então, quando eu dou esse print, ele já automaticamente no final da sequência, ele enfia um barra n. Se eu usar e reparametrizar o end, ele vai enfiar uma coisa diferente. Por exemplo, aqui, ele fez dois prints de Belex, Belex, está certo? Um deles foi simplesmente a chamada desse cara, e o segundo dele foi a chamada desse cara. Agora, eu peguei um exemplo do Python Cookbook. Existe um site chamado dentro da ActiveState e ActiveState tem um conjunto de receitas, a O'Reilly fez uma compilação de receitas e a O'Reilly imprimiu um livro chamado Python Cookbook, inclusive o Alex Martelli era um dos editores e lá tem várias receitas e essa aqui é uma receita interessante mostrando que depois que foi feita a unificação de que era chamado de New Style Classes do Python com tipos nativos e hoje tudo em Python objeto e não tem mais essa distinção, depois que foi feito isso, você consegue sobrecarregar e especializar os próprios tipos nativos. Então, eu posso especializar um inteiro, por exemplo. Nesse caso, eu estou especializando uma string e essa string especializada vai fazer a malvadeza dela ter uma forma de se comparar case insensitive. Ou seja, na hora que eu tentar fazer operadores de comparação relacionais, igualdade, maior, menor ou pertinência, eu quero que não se leve em consideração se a string tem caracteres minúsculos ou maiúsculos. Porque o Python ele é case insensitive e a string default do Python também é. Então, aqui a gente está fazendo uma trucada. Eu simplifiquei um pouco o exemplo deles para caber no slide. Então, eu criei uma classe vacuosa que simplesmente especializa o STR. Então, isso aqui seria praticamente equivalente a se eu fizesse ISTR igual a STR. E agora aqui eu vou fazer um loop e aí eu estou usando alguns dos recursos que eu já mostrei. Eu criei a string equal, less than, less equal e etc, que por acaso são o nome de métodos especiais do Python. Só que, como os programadores são preguiçosos, eu inclusive, eu não estava com preguiça de meter os dunder, dunder. E aí eu coloquei tudo numa string que é um estilo e dei um split gerando uma lista só para ilustrar aqui, na verdade, é uma forma prática porque eu economizo escritas de abre, fecha, aposta. E aí depois eu preciso botar o dunder, dunder para construir o nome do método. Na hora que eu construir o nome do método, Python tem um excelente suporte à reflexão computacional. Reflexão computacional é o quê? Você conseguir escrever um programa cujo dado que ele manipula é outro programa. Então aqui eu estou usando o método get.ttr que dado um objeto e eu passo para ele uma string ele me disse aquele objeto tem um atributo cujo nome é igual àquela string. Ou seja, ele vai me devolver o objeto que representa o método com esse nome. Por exemplo, o método cmt. E uma vez que eu estou com esse método na mão eu posso fazer um truque. A gente falou de envelopamento um pouquinho antes. eu vou fazer um novo envelopamento. Eu vou pegar o objeto que representa um método eu vou envelopar ele num novo método que faz uma mágica. No caso a mágica é pegar os parâmetros e converter eles para minúsculos. Então é aqui que está a mágica do insensitive comparison. E tem esse detalhezinho que eu não sei se todo mundo conhece. O Python tem uma forma muito simplificada de passagem de parâmetros de número variável de parâmetros. Quem conhece passagem por número variável de parâmetros em Python quase todo mundo conhece. Isso aqui significa parâmetros sem nome número variável deles. E eu poderia ter parâmetros com nome colocando dois asteriscos. Bom, envelopei esse método. Agora eu tenho um novo método new method que faz a comparação insensitiva. Só que eu preciso setar esse novo método. Então eu uso sete ttr para ir na minha classe o istr é o objeto que representa a própria classe não é uma instância é a classe e eu vou fazer essa troca. E isso tudo está dentro de um loop o que significa que eu na verdade estou trocando todos esses métodos aqui numa tacada só. Isso só é possível porque eles têm a mesma assinatura e porque o Python tem esse recurso de número variável de parâmetros. Tem outras características que seriam necessárias para isso ficar robusto mas a gente pode abstrair delas nesse exemplo. E agora se eu faço esse tipo de comparação ele vai me devolver verdadeiro porque ele está chamando o método envelopado que eu injetei na classe e na hora que eu construo uma instância da classe ela vai acabar usando o envelopado. E como eu sobrescrevi a comparação e como eu sobrescrevi a pertinência os dois caras estão funcionando legal de forma case insensitive. Então esse tipo de coisa ele é muito interessante te dá uma flexibilidade muito grande. Outra forma então isso aqui a gente foi o basalzão de manipulação de texto alguns aspectos. Agora vamos dar um passo para frente uso de expressões regulares. Quem saca de expressões regulares aqui? Quase todo mundo. Beleza. Isso é ótimo. E aí eu vou poder passar rapidinho. Então um dos exemplos aqui eu pego o módulo RE compilo um padrão no caso o padrão é a própria string e eu estou fazendo só um escape aqui e gera esse resultado de escape e eu vou fazer uma substituição de padrão. Na verdade esse módulo RE para quem é mais com inclinação mais teórica ele está me gerando um autômato e eu vou usar esse autômato em cima de uma linguagem regular para reconhecer um padrão num texto qualquer. É tudo isso que acontece lá dentro. Na hora que eu faço esse patch que é o padrão compilado método substitui ele vai dentro dessa string reconhece esse trecho e substitui ele pelo underscore. Está certo? Nesse caso a gente poderia fazer o str replace do Python tranquilamente. Mas se o meu padrão ele é mais complexo por exemplo uma data um endereço IP aí já valeria a pena usar o método usar o módulo de expressões regulares. Por exemplo aqui eu tenho um padrão muito mais complexo. Eu tenho outras formas de escrever isso aqui mais compactas mas essa aqui eu acho mais didática. Eu tenho quatro dígitos seguidos do caractere hífen de dois dígitos que é uma data no formato ISO seguido de um único espaço em branco seguido de caracteres válidos para uma palavra e aqui um ou mais desses caracteres. E o que está dentro de parênteses é o que eu estou interessado em pegar como resultado. Como o barra S não está entre parênteses isso não me interessa no passo de extração. Então eu vou querer extrair esses dois pedaços e aí na hora que eu pego date find all passo essa string date é o padrão ele vai rodar o automato e aí ele vai me devolver como resultado uma lista de tuplas que são os pares ordenados que eu estava interessado em reconhecer. Aí tem uma questão interessante a respeito de eficiência de expressões regulares. O que vocês acham? Os métodos da classe string em contrapartida a expressões regulares. Eu posso dizer que um é sempre mais rápido do que o outro? Quem acha que sim? Existe um que é sempre mais rápido do que o outro? Ninguém acha. ok. Então isso aí já é um bom sinal. Qual que vocês acham que é o mais rápido para esse caso aqui? Eu vou pegar esse padrãozinho aqui, abra e vou procurar e depois eu vou usar um método que não usa o módulo RE eu vou mostrar qual é que é esse aqui que é o operadorinho é o método contents do próprio objeto string ele ganha ou ele perde? Quem acha que esse cara ganha? Quem acha que ele perde? Beleza eu já sei da galera que está em cima do mundo e em particular nesse caso o módulo RE perde tá certo? Porque ele faz muito mais coisa nota que aqui eu botei esse importe RE um purismo bobo aqui só para garantir que tudo estava acontecendo mais ou menos de forma compatível não era necessário esse importe RE se alguém quiser fazer uma pergunta dessa eu já estou cortando ela fora agora então de repente a saída mais simples é a mais eficiente nesse caso vamos ver outro exemplo nesse outro exemplo aqui eu estou reconhecendo um ou mais dígitos no final de uma string e em contrapartida depois eu vou testar o método isDigit RE agora ganha ou perde? RE perde de novo de novo dois dígitos tá certo? agora vamos ver um outro caso que pela sequência eu botei o papepipopu e o padrão é pata peta pita pota puxa e aí eu rodo esse cara usando o modo RE que perdeu nas duas vezes anteriores miseravelmente e agora eu tenho o esquema mais simples vocês acham agora que ele ganha ou que ele perde? ganha quem acha que ganha? ele tem que ganhar tá certo? porque o método RE coitadinho não ganha nenhuma vez e aqui ele ganha tá certo? ele ganha o RE ganha por quê? porque agora esse cara tem que fazer um trabalho mais complexo muitas vezes enquanto que nas outras vezes ele conseguia resolver o problema numa única passada certo? então o overhead do modo RE não justificava esse benefício daria pra gente falar um monte de coisas sobre isso mas eu preciso mostrar mais coisinhas aqui então uma delas é beleza você consegue ir até um determinado ponto com expressões regulares mas tem horas que você não quer fazer uma extração de um pedacinho do texto você quer reconhecer uma linguagem nessa hora você precisa às vezes construir um compilador hoje em dia tá popular esse negócio de DSLs Domain Specific Language e o Python tem quilos de módulos pra você poder fazer parsing um desses módulos que tem uma sintaxe e uma filosofia bem interessante é o PyParsing e nesse exemplo do PyParsing aqui eu vou reconhecer uma expressão bem simples que é eu vou pegar inteiros tá certo e eu vou reconhecer uma soma de inteiros então a minha linguagem é soma de inteiros é uma linguagem de adição e aí o que eu faço é o seguinte eu criei esse método que é capaz de pegar e converter string pra inteiro e faz efetivamente a soma então quem faz o trabalho é esse método e essas duas linhas aqui eu estou descrevendo a gramática da linguagem que eu tenho que reconhecer tá certo e aqui o que eu estou vendo é eu recadastro o método eu passo uma string como parâmetro e ele faz a conta pra mim e devolve o resultado então isso aqui é um mini compilador de soma uma outra forma mais sofisticada quem conhece aqui as ferramentas Lex Yak Flex que são as utilizadas tradicionalmente no ensino de compiladores um cara chamado David Beasley que é professor lá nos Estados Unidos ele criou um módulo Python que é uma espécie de um mapeamento um pra um do Lex e do Yak pro mundo Python e que tem os benefícios da sintaxe enxuta do Python e a filosofia é a mesma do Lex e do Yak então você quem conhece fica muito mais à vontade em criar deixa eu voltar um cara aqui então quem conhece você vê o que ele criou um token que é o mais ele diz que esse token é um número e ele sabe fazer a conversão dessa string pra inteiro ele ignora espaços em branco trata situações de erro criou o Lex a análise lexica tá completa depois ele vai fazer a análise gramatical a minha gramática é a expressão bem simplificada que ela só tem som e reconhece um número como tou e se tiver um erro de sintaxe ele fala tem erro de sintaxe na entrada e criou o passer e aí depois disso ele faz o passer de expressões se a expressão for reconhecida por aquela gramática ele faz a conta tá certo? isso é um compiladorzinho aí que a gente criou se a expressão nesse caso ele tá ignorando textos que tão no prefixo tem outras situações que ele não vai conseguir reconhecer por exemplo esse caso ele não vai conseguir reconhecer por quê? porque ele traduz isso pra isso e aí tá faltando um operador demais aqui dentro bom pra gente finalizar o próximo salto aqui tinha outros exemplos desse cara mas o tempo já tá estourado então o próximo passo seria o último estágio que seria natural language processing natural language processing é um problema difícil a comunidade acadêmica tá trabalhando brutalmente pra tentar melhorar isso daí teve grandes avanços e um dos módulos clássicos em Python pra você trabalhar com isso é o NLTK o NLTK tem muitos recursos aqui eu vou esboçar coisas banais por causa de tempo então basicamente eu pego uma frase aqui pra certa homenagem ao Érico aqui pela qualidade do evento e quebro ela em tokens e depois quebro ela em palavras quebro ela em sentenças em frases e parece uma coisa simples mas peça numa frase que tem hífens que tem ponto e vírgulas e que no meio delas tem um endereço IP os pontos do endereço IP podem ser interpretados como terminação da frase então tem problemas em cima disso daí aqui mesmo o ponto foi separado aqui ele separou aqui ele não separou então isso é o tokenizador que está sendo usado aqui ele é muito simplificado tem outros mais sofisticados e o último exemplo que é o que eu queria mostrar mais sofisticado é você fazer um treinamento baiesiano em menos de 10 linhas usando o NLTK com isso você poderia fazer um reconhecedor de spam por exemplo então pra fechar eu crio uma função que faz uma simplificação no meu domínio que é pega uma palavra e só olha pra última letra dessa palavra depois disso eu importo uma base de nomes que já vem por default no NLTK que tem 2.943 nomes de homens e tem um monte de outros nomes de mulheres eu construo isso daqui em memória depois eu uso o método o módulo e dou uma embaralhada nesses caras depois que eu embaralhei eu vou criar esse feature set que vai ser o que? o mapeamento de um nome sobrenome senha e ele não passou aqui nós temos algumas referências pra quem quiser se aprofundar em cima disso tá certo? em particular eu tirei alguns exemplos desse livro e desse livro tinha muito mais coisa pra gente explorar mas o tempo não permite como hoje eu estou me ausentando do trabalho eu sempre falo pro meu chefe que eu faço uma pequena comercial tá certo? e esse é o pequeno comercial é uma empresa que desenvolve CLPs e softwares pra automação industrial que eu estou trabalhando nessa área agora esses são todos equipamentos desenvolvidos por ela o interessante é que lá eu estou podendo explorar todo o caminho da engenharia de computação desde o design do hardware até o design de compiladores sistema operacional e aplicações testes de boy etc e eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e eu estou à disposição aqui caso alguém tenha alguma pergunta se não bom almoço pra vocês bom evento de visit isso aí valeu bom pessoal a gente a gente tem espaço pra uma pergunta só porque tá então ó o ganhador é aquele ali do fundo que levantou a mão primeiro bom dia eu queria saber até que ponto eu tenho que me preocupar com o desempenho entre escolher trabalhar com expressão regular ou os métodos de string porque eu quando eu vou programar processamento de texto a minha escolha entre escolher expressão regular ou os métodos de string vai muito mais da minha facilidade em ler aquilo e programar aquilo e depois de outras pessoas lerem não tanto com desempenho certo entendi na verdade essa colocação que eu botei aqui é simplesmente foi pra ilustrar que nem sempre é intuitivo o que que vai ser mais rápido pra responder tua pergunta eu te dou duas respostas a primeira resposta estándar do Python que é o seguinte otimização é raiz de todos otimização prematura é raiz de todos os males então você simplesmente escreve a tua aplicação vê se o desempenho está adequado pro teu perfil de usuário se ele tiver não faça nada se ele não tiver adequado faça um profiling da aplicação e aí na hora do profiling você pode usar coisas como essa identificando hotspots e fazer a troca então essa seria a resposta de standard a outra resposta é o seguinte tem momentos em que você não vai estar balizado pelo desempenho mas você vai estar balizado pela expressividade tem coisas que a gente faz com expressões regulares que pra eu fazer usando maior desempenho uma manipulação métodos mais simples eu ia perder legibilidade tempo de desenvolvimento clareza do código então nessas horas é claro que você vai usar expressões regulares sem estar se preocupando tanto com a questão do desempenho então tudo são trade-offs a gente tem que estar sempre escolhendo o caminho do meio a cada momento eu espero que isso seja uma resposta válida pra sua pergunta eu estou pelos corredores se alguém quiser interagir é só chegar junto é isso aí pessoal a gente retorna do almoço as duas cheguem um pouquinho antes porque é as duas mesmo pra gente evitar atrasos na programação tá tá